Tindas bonito, gosto preto, cheira dinheiro Com vinho no lindo, sou preto fino Não há menina que aguenta Menina que aguenta, pá Não há menina que aguenta Menina que aguenta, pá Não tenho nada de santo Das minhas barras eu não poupo Não tenho nada de santo Na bebedeira eu não poupo Não tenho nada de santo Amiga das minhas amigas não poupo Não tenho nada de santo Não tenho nada de santo Nem visto branco, visto preto Eu sou diabo, esses beats queimo Venho debaixo da terra, bem carregado Carga pesada, sou garimpeiro Faço isto de olhos fechados, não esquemo Entrego com balas, não tremo Ainda sou de, nem sou duqueiro Me comparto como se fosse Menor vale a pena, não to doce O que me tentou, viajou-se Mas deixo este assunto pra depois Importante é o que eu faço hoje Coisas bonitas como estas Sempre com gatinhas em festas Todas chiques, pá São doce, pá Quais tentar não dá Tindas bonito, gosto preto, cheira dinheiro Com vinho no lindo, sou preto fino Não há menina que aguente Menina que aguente, pá Não há menina que aguente, pá Não tenho nada de santo Nas minhas barras eu não poupo Não tenho nada de santo Na bebedeira eu não poupo Não tenho nada de santo Amiga das minhas amigas não poupo Não tenho nada de santo Não tenho nada de santo Não me oda, compra essa manoeu Bem, bem, bem Não te metas comigo, mano Sou bang, bang, bang Podem vir com vossas facas Me defendo com espada Se for puto aqui, moro com chapada Não tenho nada de santo Tua pita caiu no meu papo Aqui ninguém me dá viagem, John Tenho umas pitas que manos do New Jones Nigas não gostam de nós Porque brincamos já sós Levamos as pitas aos lençóis E fazemos bons sons Fins de ouro no pescoço Dizem tu é exagerado Red Ice Não dormimos, nem sou cais Tendas bonito Tendas Com este preto que cheira dinheiro Com vinho no lindo Sou preto fino Não há menina que aguente Menina que aguente, pá Não há menina que aguente Menina que aguente, pá Não tenho nada de santo Nas minhas barras eu não poupo Não tenho nada de santo Na bebedeira eu não poupo Não tenho nada de santo Amiga das minhas amigas não poupo Não tenho nada de santo Não tenho nada de santo Não tenho nada de santo Das minhas barras eu não poupo Não tenho nada de santo Na bebedeira eu não poupo Não tenho nada de santo Amiga das minhas amigas não poupo Não tenho nada de santo Ah!